Olá, eu sou Fabrício, sou administrador hostalar, mestre em RH e especialista em liderança pela Fundação Getúlio Vargas. E hoje eu gostaria de lhe convidar. A ONA Educare, em parceria com a Fator RH, está abrindo mais uma turma do curso de desenvolvimento de líderes, no qual nós vamos trabalhar fortemente o posicionamento do líder dentro do tabuleiro de xadrez da cultura organizacional. Quais são as melhores estratégias? Como se posicionar nesse tabuleiro para que o seu setor e a sua equipe tenham resultados? Seja você um líder hospitalar na área assistencial, na área administrativa, financeira ou na hotelaria hospitalar, é uma oportunidade para você rever seus conceitos sobre feedback, avaliação de desempenho e como aumentar a produtividade da minha equipe, sempre baseado nos critérios da acreditação hostalar. Entre no site da ONA e se inscreva, não perca essa oportunidade de desenvolver a sua liderança.